Meu nome é Quadzilla Fitness, por ter as maiores pernas do Brasil. Eu vou espremer essa melancia em um segundo. Não pisca, senão você não vê, hein? Normalmente, eu agacho pra fazer um treino com 120, 130 quilos. Mas hoje, eu quero quebrar o meu recorde de 150 quilos no agachamento. Então, agora, eu vou me arrumar, porque é hora do treino, hein? Já volto! A primeira oportunidade que eu tive de começar a treinar, eu comecei, que foi com 14 anos. E logo depois, eu comecei a trabalhar como modelo fitness. De repente, pulei pro bodybuilding, comecei a ficar grande. E depois, eu fui gostando de como as pessoas eram fortes. Eu achava lindo a mulher pegar muito peso no agachamento. Mas eu achava legal ter essa força, mostrar essa força. Falei que não demorou? E aí? Gostaram do meu look? Então, vamos pro treino. Vem comigo. Então, galera. E eu quero apresentar pra vocês a máquina que eu mais gosto no meu treino de inferiores. Que é o agachamento livre. Eu agacho pra fazer um treino normal com 120, 130 quilos. Mas hoje, eu quero quebrar o meu recorde de 150 quilos no agachamento. 120 quilos. Eu sempre gostei muito de ver músculos, de ver as pessoas musculosas. Eu que entrei na academia, vi as mulheres mais fortes, me inspirava nelas. 120 quilos. 120 quilos foi. Agora, 150 quilos. Será que eu aguento? Eu sempre tive o objetivo de ter perna e bumbum grande. Mas eu nunca me dei conta que minha perna era grande. Começou a crescer. Nossa, que perna grande. Mas eu nunca enxergava. Por isso que a gente continua sempre querendo mais. O que é que você tem em mim? 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 A história da melancia começou na internet, eu vi um vídeo aleatório de uma mulher muito forte experimentando a melancia. Eu acredito que eu sou tão forte quanto ela, eu vou tentar fazer. Quase 12 quilos de melancia, será que eu consigo? Eu gosto de fazer no chão, até porque a gente vai fazer uma bagunça aqui, e a forma que eu me sinto mais confortável de posicionar ela no meio das coxas. Então não é algo que todo dia eu acordei, vou pegar e vou escrever melancia, não. Muito boa. Eu faço porque eu consigo fazer, porque eu sou forte e me sente para escrever. E é um ato impressionante. Hoje eu sou uma influenciadora fitness, mesmo não sendo uma coisa que eu me dediquei para ser. Foi tipo um susto, sei lá, seis meses de Instagram, eu já estava com 100 mil seguidores. Eu falei, gente, eu acabei de entrar, já estou com esse monte de seguidores, tem um monte de gente que gosta de mim e foi muito rápido. Hoje em dia, minha renda é totalmente no Instagram. Meu trabalho é todo no Instagram. Essa é a Praia do Recreio. É uma praia que eu gosto muito de vir para fazer minhas fotos, para postar no Instagram e curtir também a praia. O clima aqui é maravilhoso, o sol está lindo. Como vocês podem ver, a praia está lotada. Eu conheci o meu namorado uns quatro anos atrás. Então, o senso crítico é todinho dele. Quando ele vai gravar o vídeo, o vídeo tem que estar perfeito. O primeiro vídeo que ele fez meu bateu cinco milhões de views. Mas tem muita, muita crítica. Acho que tem gente que é só maldade mesmo, só quer expressar ódio na internet. Mas tem mais pessoas a favor do que contra. Então, isso me deixa bem feliz. Obrigado.